Não adianta não, DJ Mr. Beck, ele é o cara Se hoje você vim pra base, hoje tu fica assanhada Se hoje você vim pra base, hoje tu fica inchada Caralho, vai tomar com a tocada Quem avisa amigo é, falei pra não se apegar Quem avisa amigo é, falei pra não se apegar A maldita foi lá e não parou de sentar A maldita foi lá e não parou de sentar A maldita foi lá e não parou de sentar Agora exclui o meu contato, foi só uma milha era Agora exclui o meu contato, foi só uma milha era Se você quiser lazer, vem pra cá sentar, bebê Essa noite só vai ser do sarrão em mim Se você quiser lazer, vem pra cá sentar, bebê Essa noite só vai ser do sarrão em mim Mr. Beck, deixa eu te falar Você come eu e uma amiga minha Se hoje você vim pra base, hoje tu fica assanhada Hoje você vim pra base, hoje tu fica inchada Caralho, vai tomar a catucada, perenéca canhada Quem avisa amigo é, falei pra não se apegar Quem avisa amigo é, falei pra não se apegar A maldita foi lá e não parou de sentar A maldita foi lá e não parou de sentar A maldita foi lá e não parou de sentar Agora exclui o meu contato, foi só uma muita era Agora exclui o meu contato, foi só uma muita era Se você quiser lazer, vem pra cá sentar, bebê Essa noite só vai ser, você rama em mim, você rama em mim Se você quiser lazer, vem pra cá sentar, bebê Essa noite só vai ser, você rama em mim, você rama em mim Boa 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 Bof Boa Boa Bof Fala, 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 fala